Imagens que chocaram muitas pessoas ao redor do mundo O chefe do Fundo Monetário Internacional a caminho de uma prisão em Nova York, acusado de estuprar na Cifatô de Allo, uma camareira de hotel em Manhattan Dominique Strauss-Kahn, economista e favorito entre os socialistas franceses para desafiar Nicolas Sarkozy na próxima eleição presidencial, se transformou em um monstro na mídia em apenas algumas horas Essa história produziu mais manchetes que os ataques de 11 de setembro Foi um evento extraordinário, traumático para os franceses, eles estavam em choque Conspiração? Culpado ou inocente? Ninguém sabe o que realmente aconteceu na suíte 2806 do Hotel Sofitel A camareira, pivô do escândalo, acusa Strauss-Kahn de abuso sexual Na França, o Partido Socialista estava em desordem, lutando para encontrar um substituto para a candidatura de Strauss-Kahn Estavam abertas as portas para François Hollande François Hollande foi bem colocado porque ele já tinha sido candidato e tem uma base eleitoral semelhante à de Strauss-Kahn Em agosto, a corte de Nova York retirou as acusações contra Strauss-Kahn devido a inconsistências na história da camareira Foram lançadas dúvidas sobre ela e os procuradores não tinham certeza sobre a acusação Mas ainda não era o fim de tudo De volta a Paris, Strauss-Kahn enfrentou outra acusação Desta vez da jornalista e escritora francesa Tristane Banon Que disse que foi vítima de tentativa de estupro em 2002 O judiciário francês rejeitou o caso porque era muito antigo Mesmo assim, houve um debate acalorado sobre os costumes sexuais do político Strauss-Kahn também é suspeito de estar ligado a uma rede de prostituição em operação em hotéis de luxo na fronteira franco-belga Após as revelações deste ano, observadores dizem que é difícil imaginar que o homem, conhecido como DSK, entre na política novamente Obrigado, gente!